Sejam bem-vindos, Guilherme Benuto em casa! Mas só pra me ajudar, eu só vou te pedir uma coisa Se quer terminar que tenha confusão, palavrão Uma briga de acordar cidade, não vem com essa de aperto de mão Que terminou, covarde Eu quero sentir raiva e não saudade Eu quero sentir raiva e não saudade Se quer terminar que tenha confusão, palavrão Uma briga de acordar cidade, não vem com essa de aperto de mão Que terminou, covarde Eu quero sentir raiva e não saudade Eu quero sentir raiva e não saudade Não vem com essa de aperto de mão, não Ou tem mim, ou tem mim Vou parar com raiva, amigo Pra gente esquecer Me ajuda a esquecer Você já decidiu, eu sei Se não me ama mais, te voar Mas só pra me ajudar, eu só vou te pedir uma coisa Como é que é? Se quer terminar que tenha confusão, palavrão Uma briga de acordar cidade, não vem com essa de aperto de mão Que terminou, covarde Eu quero sentir raiva e não saudade Eu quero sentir raiva e não saudade Ou se quer terminar que tenha confusão, palavrão Uma briga de acordar cidade, não vem com essa de aperto de mão Que terminou, covarde Eu quero sentir raiva e não saudade Eu quero sentir raiva Eu não quero sentir saudade, não Me deixa eu te esquecer Bom demais Não quero briga, não quero briga Não termina certinho